Essa porra, velho. Pô, vocês viram o gato aqui me dando carinho. Oi? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos, vamos. Corta, corta. Ah, que fofinho. Ele me falou. Olha a minha linha dele. Tá de perna de fora? Tá de perna de fora? Não, ele tá de roupa. Bom dia. Permissão para revistar a sua casa, meu filho? É, agora tem caras geek. Olha, cara, tô te esperando aí, tá bom? Muito bom, parabéns, viu? Parabéns. Os caras, eles entram, como o robô é muito grande, pra eles controlarem o robô, eles... é uma dupla. Então, eles têm que conectar, assim, sabe? Gravação é muito isso, assim. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Você tem que ficar urubu, servando as coisas aqui, se não tá encostando. Porque essas coisas, cara, os caras só vão descobrir lá. O que nós gostaríamos, né, de como sonoridade da bateria, né? E por isso que a gente já vem fazendo um trabalho seis meses na pré-produção. E já faz uns três meses aí que te conversa semanalmente, enchendo o saco aí do Thiago, pra buscar exatamente isso, né? E é através dessas conversas que a gente chegou a todas essas configurações de pele, escolha da batera, né? Então, é um processo bastante importante esse processo antes de chegar aqui e gravar. Que é o que o Thiago também tava falando, um processo da captação importante. É isso que vai fazer com que lá na frente, na mixagem, na master, realmente a gente chegue no som que a gente quer pro álbum. É isso que vai fazer com que a gente chegue. E assim, tem um pouquinho mais que a gente vai ter feito com que a gente vai ter feito. Tá bom. Tá bom. É isso que faz com que a gente vai ter feito. É isso que vai ter feito. Hum, muito bom. Hum, muito bom. Hum, bom. Gostei. Tô escrevendo. Mais uma finalmente Essa é um sucesso Essa vai ser a frequência do Tiro Na linha do Sola Eu sou um pouco mais Eu tô orgulhando Eu não sei o que você sabe fazer Agora ele aprendeu já O dia é só fazer o que tem que ser feito Acabou tudo já Chega, tô de saco cheio todo mundo Então eu quero ir embora pra casa Dormir na minha cama Preparado? Vai dar tudo bom? Vai estar meu sonho Tá com chá na mão Eu não pedi Saco de chá na mão Eu vi lá Eu vi lá Tá orgulhoso Tá aqui lá Não, pô Não, caralho É panderola Esqueci, mano Vai lá com o pirolho Fazer panderola Vai Uns spoilers Não entendo é nada Olha essa mesa aí, cara Oh, mano Essa aqui, ó Rupert Me Essa aqui, cara Te amo, Queiroga Te amo Sai pra lá Vai pra lá Tchau 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 Tchau